Você até venceria na vida, mas entrou em campo sonhando em ser vice Ajo como um campeão, e não faria sentido se eu não agisse É que eu nasci com a visão numa realidade onde a moda é ser míope É que eu nasci com a missão de trazer pro meu gate essa perspectiva Conexão com a linea, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Batalha da linea, conexão com a linea, bate o que você quer viver Sangue, oh, 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 oh Se o beat é de funk, você já vai tomar funk, sabe que agora eu já tô sem caô Você ainda avança igual a minha trança, nessa batalha só vitória, negou Mano, é desse jeito, o beat é de atabar que o bagulho é no tamborzão E o cara, eu já vi que ele tá afobado na situação Tudo que eu tô fazendo, mano, você tá ligado, vagabundo, que eu não desci do salto Já que é barique favela, eu não jogo a umbrela, hoje eu jogo seu grupo pro alto Porra, é desse jeito, faz o sinal que é de resposta, roubado Se você é MC, você responde com a fala, não com um sinal de frustrado Vou fazer a levada, nego, sua mente é comprada Você é o Black Panther, do flow de boom bap No funk, cê não arruma nada, começa assim desse jeito Mano, sabe que cê morre triste, isso não é trança, cê é burro Cê vai perder porque minha vida é um prot twist Cê tá entendendo? Essa é a métrica e é a diferença, isso não é trança Você tem que aprender da sua vida, da sua esperança Cê não entendeu o que tá acontecendo Porque você é um cabaço Meu corpo é todo pra cima Só que a sua moral que é pra baixo Cê tá entendendo? Fato é fácil de bater Vai se fuder Até porque esse assunto frustrado A única coisa que eu penso sempre é você O que é 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 Tenho certeza que fosse no meu rosto feijão hoje Vamos pra votação Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das imas do Black Panther Pra quem gostou dos improvisados do Cairo Por vocês, tá dando carões, jurados em 3, 2, 1 Cairo, 1 a 0, mas já está perdido Porque tudo que vai E aí, boa noite, Bateria da Linear Boa noite E aí, família, tá atrapalhando a conversa aí, ó No pior dia da minha vida eu fui pra rua pra rimar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Foi assim que eu me ensagrei um ar de dois E aí, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ganho ou 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 Rápido, 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 Rápido Rápido, Rápido, Rápido Tá entendendo? É 7 e é 7 e 14 Que vai virar 21 Vou matar você e vou te jogar numa bala comum Porque você é só mais um corpo Não entendeu que agora você é um arrombado? Só tipo a mira e meu mano Amanhã eu tô com o corpo fechado e com o seu aperto Tem que entender que eu sou um livro aberto Só assunto, freestyle e inteligência Cara, eu sou mais esperto E pra mim você nunca é nada No beat vazio eu rimo minha vida Porque não importa se o beat fala Meu coração bate, então eu tenho batida Se corrigou, rote forte Mas agora eu faço flow É o jardim da sua cara Eu sou rio, sou corredor Porra, isso é desistido Você tá ligado, né mano? Que agora eu tô no improvisado Você não intercala, você joga o meu corpo na bala Tá que nem o estado Você veio não falar minha função Você não rimou Só fez fome Se esticulação Você falou da sua dança, mano Isso é ciência Não é pela estética É símbolo resistência Tudo que você fala, né Você sabe que você volta pra casar mais cedo Você não entendeu que agora é ser a farra Eu nem tô na academia Mas eu tô fazendo barras Sujeto, sujeto, sujeto Terceiro Terceiro Muito obrigado A voz do povo, a voz de Deus É muito importante Mas hoje vocês dois estão sozinhos com a votação Jurados em 3, 2, 1 Terceiro, roda na casa E quem quer matar a voz? Tataque Ai, ai, ai Vamos pro irmão MC's 4x2x2x Levanta a mãozinha aqui Geral, geral, geral Carrossel de volta Vem, geral, vem, geral É o Tais do Gris É o Tais do Gris É o Tais do Gris Vai, vai, vai Vem, chama Deixa eu te virar 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 Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Nasceu, nasceu Quem não nasceu não nascerá Vai nascer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Liberoou Vou Vou Eu tô em Pará, 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 eu tô em Pará! No pit não desenrola, desde cedo aprendi que a batalha é como uma escola, chega em uma escola, te explico nesse fim só fascinera, primeiro chega e última sai! Mas ninguém fala disso, fora de contexto, hoje em seta vermelhina é meu saldo no Bradesco, tudo que você fala, corto e gosto é elétrica, é escola! Matemática eu sempre manquei de métrica, mas isso foi um ataque que eu já fiz, você falou que eu tô vermelho, mas você é um infeliz, ou seja, você volta mais cedo, vermelho é a cor do meu medo, vermelho é a cor do meu medo? Mas você tá amarelando, não é um tiktok, você não é o Igor Greco, aí vem fazendo tudo pra estrela, tá ligado que eu faço a levada? No tempo você não vai arrumar nada, na tiktok você quer piada! Falou chiquei greco mãe, você só deu travada, moleque que te ensina como se faz a levada, a sua rima é princípio e queda, você é lanche greco, paga os cinco contos e como na porrada! 3, 2, 1, rima! Pode pá, isso que cê quer falar, eu não sou um lanche greco, mas tenho que concordar, posso até ser um lanche greco, quando eu tô fazendo rima, porque o meu freestyle se encontra em todas as esquinas! 3, 2, 1, rima! Ae, peraçoe muito mais barulho! Eu quero ouvir muito barulho pra esse terceiro rato, paga! 2, 1, rata! Mássimo refeito, vamo que vamo! Não tem terceiro, já foi o terceiro. Vamo lá, foco na votação, Black Panther começou! Foco na votação! Fure a atenção, por favor, aqui ó, atenção na votação! Eu quero ouvir muito barulho! Pra quem vему a soldado de массão, Black Panther! Pra quem gostou dos improvisados do Karol É isso mano, vamos lá Por vocês tá dando Black Panther um pouquinho mais Vamos jurados Jurados em 3, 2, 1 Black Panther Próxima paz Muito bom